A desunião feminina está criando pautas identitárias maravilhosas. A meritocracia da loura padrão. Da minha vaga, para que uma apresentadora negra tenha uma oportunidade. Contra a afroparda de classe média. A cor da pele. Universitária. Um lugar de fala de um corpo que pariu. Revoltado agora. A dona de casa, a mãe, tão esculhambada pelo redpill. Tem isso também. Muitas vezes a mulher é uma folgada, ela não quer contribuir em nada para a sua casa. Ela quer um motorista, uma cozinheira e quer que o cara banque bolsa cara e sapato. Versus a feminista que pula carrossel. Eu sou uma feminista progressista. Já dá para ver, né? Todo look assim. Os portadores de próstata. Porque ela é a branca que está querendo silenciar. É, gente. Eu sou uma preta que nasci com o tom da pele bem claro. Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Contra pessoas que gestam. Sim, pessoas que gestam. Deputada, pessoas que gestam, pessoas que gestam, goste a senhora. O fim da maternidade. O Ministério da Saúde retirou o termo mãe e maternidade. Agora é a pessoa que pariu. Quem? Além de uma mulher. Para. Pessoas que pariram. É verdade. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso além de uma mulher? Falando isso, eu estou tentando não me tornar invisível. O progressismo caminha para que os termos mãe e maternidade sejam excluídos. Pessoa que pariu. Porque é ofensivo demais para quem se sente no corpo de uma mulher ter o termo mãe ou mulher. E no fim quem perde? E eu só sinto raiva. Somos nós. E quem ganha no fim? Sempre os homens. Porque mulher é trans, não sei se você sabe. É mulher. Eu quero que vocês... Time que está ganhando, gente, não adianta. Somos reféns dos feitiches deles. Do juízo de valor deles também. Mas estamos muito ocupadas brigando entre nós. Não sou cis mulher, eu sou mulher e ponto. Ponto final. Uma mulher de peruca continua sendo uma mulher. Um homem de peruca continua sendo um homem. E é dessa maneira que o trans engravida outra mulher. Pessoas, toda vez que você vê uma branca falando, loura, falando sobre trabalho, tem uma palavrinha identitária que é pacto da branquedote. Aí fica a briga. Mas eu não nasci há 300 anos atrás? Aí a afroparda, filha de branco, vem. Ah, mas você tem que sair desse lugar. Passou uma transição aí de ter que entender isso. Não tenho como te dizer se eu acho isso justo ou não acho. Aqui é o medo. O medo da repercussão, o medo da represália, medo de ser chamada de rastã. Aí a pessoa já fica... Ah, mas é que... Eu não sei se isso é justo ou se... Olha, do fundo do meu coração e do lugar de fala... Essa frasezinha da moda, né? Eu usei. Ah! Pagode... Vamos no pagode fazer chacota dos pretos? Vamos lá! Por quê? Essas pautas identitárias é um saco. Não, você não é mais lésbica. Você é boiceta. Eu sou transmasculina, mas a minha identidade de gênero mesmo é boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muito... Vamos jogar uma negra no Ministério Público, acusando ela de racia. E vamos usar as leis para condenar a preta. E quem vai julgar serão os mesmos homens brancos. Coisas tão pesadas, mas tão pesadas, que cabe uma denúncia ao Ministério Público. Nem só uma denúncia, um BO normal, mas o canal dessa pessoa merece uma denúncia ao Ministério Público. Não contrate homem branco. Cara, eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Não contrate homem branco. Não contrate. Se lasque todinha. Fique entre mulheres que brigam entre si e ficam disputando quem vai, quem é melhor do que a outra. Ai, eu sou isso. Você está ameaçando o meu espaço. Estamos lascadas. Não fala com fulana. Não fala com fulana porque fulana usa flor na cabeça. Ela vestiu preto. Ela bebe leite. Ai, não fala com aquela preta ali porque ela é capitã. Não fala com ela porque a Gabi de Oliveira falou que ninguém aguenta mais ela. E, no fim, quem se lasca são sempre as mulheres. Essa é a versão de introdução à íntegra que você vai encontrar no meu canal YouTube. E, no fim, quem se lascuro te endereceu. b